No matter what I do, I ask myself three questions. What do I want? Why do I want it? And how do I get it? Hello, everyone! Hoje a dica é pra iniciante e é de gramática. Sabia que essa retirada não aguenta, né? Ela só fica querendo falar de gramática. Eu vou naquele outro perfil lá que fala que não precisa saber gramática pra falar inglês. Então, a politician aí, né? Stacy, ela diz, né? Na palestra dela. No matter what I do, não importa o que eu faça, I ask myself three questions. Eu me faço essas três perguntas. Então, é isso que a gente vai ver hoje, como fazer as perguntas em inglês no presente. O que eu quero? Por que eu quero? Como que eu consigo? What do I want? Why do I want it? And how do I get it? Então, você tem aí, né, a pergunta. O que eu quero? O que eu quero? Então, se você for pegar as palavrinhas, né? O que? What eu, I, want. Mas já tá, Melissa, o que eu quero? Pronto. Só que não. Você precisa colocar antes do eu, antes da pessoa, o do. O do. O que é o do? Ele se chama, na gramática, um auxiliar. Ele não tem tradução nenhuma, tá? Ele é um zero mesmo. E ele vai ficar um zero à esquerda. Então, ele vai ficar no, antes da pessoa, do I, no caso aí. What do I want? Então, o que eu quero? Veja que ele realmente é neutro. Ele não tem nenhuma tradução. Mas você precisa dele pra identificar essa frase aí como uma interrogativa, como uma pergunta. Então, você vai pôr o do. What do I want? Por que eu quero? Why do I want it? Por que que eu quero isso? E como eu consigo isso? How do I get it? E aí ela diz, né? Eu sei o que eu quero. I know what I want. I want change. Eu quero mudança. Mas que mudança eu quero ver? E aí vem de novo uma pergunta, né? Qual mudança eu quero ver? What change do I want to see? What change do I want to see? Olha o do aí de novo na área, né, gente? What change do I want to see? O do, quando tiver toda vez um I na pergunta, né? Um eu, né? Você vai colocar o do. Se você tiver um you, né? O que você quer? Também. Do you. Se for nós. O que que nós queremos? What do we want? Também é o do. O que que eles querem? O que que elas querem? What do they want? Agora, se você tiver perguntando ele, ela ou alguma coisa neutra, você não vai usar o do. Você vai usar o does. Antes deles. Does he, does she, does it. Got it? Pegou aí? No matter what I do, I ask myself three questions. What do I want? Why do I want it? And how do I get it? And in this case, I know what I want. I want change. That is what I want. But the question is, what change do I want to see? Ah, tá. Então, eu só colo do, antes de I, we, you, they, you. Se for restrito, eu coloco does, que eu transformei já numa... Ah, gente. Não é. É, realmente. Não é esse bicho, tá de cabeça, essa tal de gramática, né? Hã? Ir pro outro perfil pra aprender inglês sem gramática? Não, não, não. É uma amiga minha que falou isso, que fez isso. Não, eu não. Não fui eu, não.